Fique ligado no futebol! Azuriz anunciou oficialmente a contratação de Felipe Dias para a categoria Sub-20. O treinador teve passagem pelo Juventude com 200 jogos, 140 vitórias, 32 empates e 28 derrotas. Pela Sub-17, ele conquistou o Campeonato Gaúcho de forma invicta depois de um jejum de 11 anos sem título na categoria. Apesar de negar, o Palmeiras fez sondagem por Júnior Santos, do Botafogo. Porém, o clube paulista ouviu que o atacante não seria negociado pelo Alvinegro. Pedro Raul deixa o Toluca do México e é vendido para o Corinthians. Victor Cuesta é o novo reforço do Bahia. O atacante Vérico Popó chega por empréstimo junto ao Red Bull Bragantino. O novo reforço do Juventude já treina com o restante do elenco para a temporada 2024. Porto e Barcelona monitoram o Rafael Venâncio, do Corinthians. Atlético e Fernebate estão em contatos para acertar os detalhes finais do empréstimo de Thiagla Soyuncio. Zenit da Rússia pediu uma compensação financeira para liberar o empréstimo do volante do Queiroz ao Grêmio. A Universidade do Chile tem interesse no retorno de Eduardo Vargas, do Atlético Mineiro. O Galo todavia nega ter recebido qualquer contato pelo jogador. Vasco da Gama tem interesse na contratação do volante Rodrigo Villagra do Talheres. Além do Vasco, Monterrey e River Plate são outros interessados no jogador. Fiorentina da Itália demonstra interesse na contratação de Everton Cebolinha, destaque do Flamengo no fim de 2023 e início de 2024. Diretoria avisou ao staff do atacante que nem adianta apresentar proposta porque o jogador não será vendido.